Não deixe seu filho sozinho no banheiro. Olha só. Não pode não jogar esse negócio. Mexer num vaso não. A sua sorte que eu acabei de limpar. Não o quê? Não pode não, viu? Tem bactéria aí dentro. Tá escutando? Eu tô rindo? Agora você vai tomar banho. Tá escutando? Manda beijo. Mãe. Tchau.